E aí pessoal, aqui é o Deivin, vamos dar continuidade ao nosso detonado de Final Fantasy VII E antes de mais nada deixe que lê like e se inscreva no canal E temos todas as nossas matérias de volta E mesmo depois de ter aprontado conosco Também temos a Yuffie de volta ao grupo Deixa eu colocá-la aqui E vamos nos equipar Depois Vamos voltar aqui nessa casa infestada pelos gatinhos O gatinho estava aqui no caminho Dou licença para nós passarmos E aqui em cima Temos mais uma ótima matéria Matéria Absorção de HP A mesma coisa do Absorve MP Aparelhada com outra matéria Absorve HP ou MP Causando dano nos inimigos Agora sim podemos comprar Equipamentos nas lojas Agora fomos aceitos Pelo povo de Utai Ei, você é bem-vindo Nós temos as melhores espadas que acabaram de sair do forno Ataque enquanto o ferro está quente Vamos comprar Murasami Luva de Diamante Motosserra Cajado Aurora Grampo de Ouro Lança Mortal Megafone Azul Anel Navalha E cano curto Por isso que eu fiz dinheiro no vídeo anterior Iamos precisar Aqui do lado é a mesma coisa Só conferir Beleza E agora vamos Pegar as nossas recompensas Por coletar todos os panfletos do Paraíso das Tartarugas Parece que a cidade ficou bem agitada depois que você chegou Aconteceu alguma coisa? Parabéns Você encontrou todos os seis panfletos do Paraíso das Tartarugas Que maravilha Aqui está o seu prêmio Como nós prometemos Fonte de poder Fonte de resistência Fonte de magia Fonte de espírito Fonte de velocidade Fonte de sorte Nega elixir Por favor retorne ao Paraíso das Tartarugas Nós estaremos esperando por você Beleza Pegamos os nossos prêmios E agora eu vou equipar Yuff devidamente Porque temos a parte opcional também Exatamente Devido a ela Certo? Vou me equipar e já volto Prontinho Em matérias eu coloquei Efeito adicional Mais tempo Porque alguns inimigos aceitam de lento e parar E também podemos usar apressar Contra-ataque Para que tenhamos mais chances que isso aconteça Ao acertar o efeito Lento e parar HP extra Habilidade inimiga Veneno Que vai ser muito útil Restaurar com certeza E elemental Com gravidade Porque tem também Alguns inimigos que vão nos atacar Com esse tipo de elemento Em equipar Novos equipamentos Juntamente com o anel de pérola Proteção contra paralisado Pedra e sono Equipei só Yuff por enquanto E aqui temos umas coisinhas que eu quero Comprar a mais Só para torrar todo o nosso Gil Mais uma pena Choco A terceira pegamos depois E o restante de tendas Ok Torramos todo o nosso dinheirinho Todo o nosso Gil Agora podemos seguir Para esse templo Como eu disse Essa parte aqui da Yuff Em Yutai Você pode fazer A qualquer hora do jogo Beleza? Mas é legal que fazemos agora Porque tem Muitas coisas boas Tipo o último Limite Break da Yuff Deixa eu dar mais uma conferida aqui Beleza Oh, se eu e tem Yuff Você vai subir o templo hoje? Sim Em efeito Não de jeito nenhum Caso queiram mudar alguma coisa Então eu, o Gork Sagrado Serei seu oponente No primeiro andar Eles me chamam de Sheik Vou ficar olhando Sua luta contra Gork Então vamos começar Pessoal, qualquer um Que entenda as estratégias De Final Fantasy VII Com essas matérias que estamos Essa é a configuração certa Para subir essa torre Enfrentando esses desafios Beleza? Poder da força Vamos lá Podemos usar aqui Grande defesa Que dá defesa mágica Física A pressa também Podemos usar E vou usar Martelo mágico Olha só Contra-ataque Por que martelo mágico? Vou tirar o MP dele Para que não use nenhum feitiço De cura Ou algo do tipo Já liberei o meu Limite Break Já morreu, né? Vamos lá Ok MP dele acabou Vamos regenerar Pronto Já que ele já carregou O meu Limite Break Agora é só finalizar a luta Pessoal Ele aceita também Aqui Bio 3 Esse regenerar é muito bom Pronto Tira um bom dano nele Certo? Vamos acabar com isso De uma vez Maldição dos vivos Muito foda Acabou para ele Então é isso Essa é a estratégia dele Ele pede para morrer, né? Carregando o nosso limite Aqui Fico eu Senhorita Yuff É claro Hum Pensei que você era só um garoto Mas você se saiu muito bem Vejamos como se sai na próxima Outro Deixa eu me curar aqui Quem é o próximo? Está cega? Estou bem aqui O que? Vou lutar contra o pirralho É estúpida Sou mais adulto Que certas garotinhas O que você disse? E o que eu disse? É esse tipo de raiva Que faz você tão imatora Não se anime Enquanto você Não me derrotar Agora veja A única coisa Que você Sabe fazer Bem é falar Tem certeza que Quer lutar Pare de tagarelar Finalmente alguém Passou de Gork E desce mais um Para observar a luta Acho que é a vez Do Sheikov Aqui vou em sua Vou eu Sua chata Poder da velocidade É tipo um teste Para a pequena Yuff Esse cara vai mais fácil Que o outro Aceita veneno Parar também Só que eu vou usar aqui Suicida Nível 4 Não vou gastar magia Com esse cara De quase nada Ok Foi o HP dele Quase todo Agora é só Encostar nele Pronto Só isso E nada mais Éter Turbo E cada desafio Dropamos algo Diferente Muito bom Argue Você luta muito bem É claro Faz tempo Que eu não sinto dor Próximo desafio Vamos curar Vamos lá Para o próximo Até o Sheik Foi derrotado Faz um bom tempo Que você não luta Não é Sheikhov Eu acho que É assim que se pronuncia Infelizmente Você não vai passar daqui Staniv Veja com atenção Um nome mais tosco Que o outro Isto não é verdade Vou te mostrar A força da juventude Continue falando Desse jeito Garotinha E você vai acabar Se queimando Eu tenho seguro Ho 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 Vejamos se você Vai conseguir falar assim Após provar um pouco De minhas magias Poder da magia Ele já deu Já uma pista Do que vamos fazer Pessoal Vou usar a pressa aqui Porque dura mais tempo Do que a grande defesa E também causa pressa E agora Martelo mágico E ele aceita Parar Aceita veneno Mais uma Ele não vai poder usar Essas feitiços Irritantes Pronto Tem mais? Só mais uma vez Então Ok MP esgotado Magia Regenerar Vou aumentar o nosso HP Gradualmente Agora aqui Pessoal É Bio 3 Pode ser beta Aqualang Mas eu prefiro Bio 3 Pegou nele Mais um Melitai Vou usar Bio 2 O meu Veneno está agindo Vai mais uma Mais uma Está agindo rápido ainda Pronto O restante do MP Foi de ralo Cuidado com o HP Pessoal Level up Anel de gelo Ótimo Agora temos Três anéis de elementos Não acredito Você me venceu É claro Isto vai ser Interessante Faz muito tempo Que eu não tenho Uma chance De usar Todo o meu poder Será que Esse cara Vai ser mais desafio Do que os outros Bora lá ver Né Bom Deixa eu me preparar Beleza Pessoal Eu dei uma mudadinha Aqui Coloquei Efeito adicional Com Chocomog Que causa o efeito Parar Também Nos inimigos E Elemental Mais Terra Caso ele ataque Com o elemento Terra Beleza Estamos protegidos As regras dizem que o melhor lutador de cada andar será seu oponente Este é um templo de 5 andares Mas o quarto andar é o mais alto Em outras palavras Ninguém jamais conseguiu me derrotar O mestre das armas Você ainda quer tentar? Apenas venha Eu gosto de você Agora veja Poder das armas Esse vai ser mais rápido Simplesmente aqui pessoal Suicida nível 4 Estou com meu limite break Ativado Vou deixar para o último andar O desafio do último andar É só ele me bater Olha o ataque de terra aí Miss Sinto muito Não deu certo Contra golpe Já era Eu ia usar minha grande defesa Mas ele não Me deu tempo Simples assim Fácil Tranquilo E elixir Dropamos Ótimo O que? É claro Esplêndido Você definitivamente se aperfeiçoou Você não é tão criança Quanto eu pensava que era Chega todo mundo falando alguma coisa É claro Se nós perdermos para ela Você derrotou 4 dos nossos melhores guerreiros Agora você terá que enfrentar ele Agora sim O desafio do quinto andar A torre do templo Pode vir Que nós arregaça Vamos lá Eu acho que eu devo mudar alguma coisinha aqui Vamos ver Certinho Pessoal Esse cara O último desafio Do quinto andar Tem vários ataques Vamos tentar contornar isso Absorver MP juntamente com veneno Porque age muito rápido nele Restaurar Sempre HP extra Habilidade inimiga É fundamental Elemental Mais gravidade Para zerar Os ataques de gravidade Efeito adicional Mais transformar Porque ele ataca com Mini e sapo Então vamos Anular isso também Ele ataca também Com ataques De elemento terra Isso Contornaremos Com a grande defesa Em questão De envenenamento Porque ele ataca com veneno Vamos usar O vento branco Que cura Qualquer status negativos Além de curar O nosso HP Dependendo do valor Do nosso próprio HP também Beleza E ele ataca com trine Quem não tem aprendido aí Tem outra oportunidade De aprender E para anular O ataque Do trine Anel do trovão Beleza Estamos prontos Podemos ir Todos estão reunidos Aqui na sala Papai Estou feliz por você Ter chegado tão longe Yuffie Por que você Eu lhe responderei Se você usar Suas habilidades Contra mim Não tenha piedade Venha como se estivesse Tentando me matar Se não o fizer Então terei que matar você Ei O que está fazendo Poder Onde Pode vir Vamos logo usar Uma grande defesa Anulamos o ataque De gravidade Agora vamos Envenená-lo Bio 3 Isso é o ataque Do elemento terra Dano mínimo possível Grande defesa Mágica Física E apressar Na batalha Sempre ressaltando isso Não envenenei ele Vamos tentar Novamente Temos um limite Break Ativado ali Para finalizar Com estilo Ok Agora acabou Para ele Absorvi o MP dele Maravilha Eu posso usar Aqui Pronto Ele usou Veneno em mim também Vento branco E o vento branco Como eu disse Ele vai Preencher o HP De acordo com o nosso HP E ao mesmo tempo Curar Beleza Curados Limit break Maldição dos vivos Agora sim Dá um couro nele Pronto Estratégia perfeita Se ele sobreviver Depois dessa O meu efeito De veneno Vai acabar Com ele Tchauzinho E dropamos Toda a criação Último limite Break Da Yuffie No fim da batalha Os dois esgotados Meu Deus Uff Velho idiota Nada mal Você também Melhorou muito Os dois ficam rindo Que nem idiotas Está na hora de dar Isto a você Yuffie Isto é a matéria Leviatã Outra coisa boa De fazer essa parte Da Yuffie logo É a matéria Leviatã Pegue Me dê Matéria Leviatã Recebida Mas Lorde Godo A matéria de Leviatã Deveria ser entregue Apenas àquele Que conquistar E assumir Este templo Então É nossa tradição Tradição Estou cansada De ouvir isto A Yuffie é muito Foda É tão estúpido Silêncio Senhorita Yuffie Quanto a todos vocês Com todo o seu poder Vocês estão satisfeitos Em ficar presos Aqui nessa torre Você também Pai Só porque você Perdeu a guerra Você tornou Yutai Um lugar Como este O que quer dizer Tornou Yutai Uma cidade Recanto Mas Mal feita E barata Para atrair Turistas Como puderam A estátua De Dao Tchau Ele e Viatan Estão Envergonhados Godo Fica em silêncio Ela é realmente Uma criança O que você disse? Yuffie Me perdoe É tudo minha culpa O que está dizendo Lord Godo Perder a guerra E tornar Yutai nisto É tudo minha culpa Lord Godo Silêncio Yuffie Eu sou agora O mesmo que era Antes de iniciar a guerra Mas após perder a guerra Eu comecei a pensar A força é para derrotar inimigos Ou apenas algo para se exibir Violência gera violência Igual a Xirra Eu sempre soube Que você estava procurando Por matérias Para o bem de Yutai Mas o motivo Pelo qual eu escondo Minha força Agora também É para o bem de Yutai E agora eu sei Que os dois São necessários Força sem determinação Não significa nada E determinação Sem força É igualmente inútil Lord Godo Vocês aí Por favor Levem Yuffie Com vocês Eu percebi Que vocês todos Têm tanto Determinação Quanto força Tudo bem Vamos levá-lo conosco Por mim tudo bem Vai Yuffie Vá pelo bem E reforço de Yutai Papai Eu cuidarei Dos cinco deuses sagrados Até o seu retorno Vá E volte Viva Evidentemente Todos Rapidamente Se retiram Da sala Do templo Yuffie Espere um pouco Após a batalha Deles acabar Acha que eles ainda Vão querer Todas aquelas matérias Papai Vá Lute até o fim Mas volte Com as matérias Tal pai Tal filho He he Pode apostar Brincadeira Bom Acabamos Essa parte Em especial Com a Yuffie Vamos Sair Do templo Do templo Acho que não tem mais nada A se fazer aqui Se não me engano Vamos salvar Vamos salvar E equipar Todos Devidamente Lá fora Já compramos Tudo que Teríamos que comprar É isso Bora Pessoal Eu equipei Todos No jeito A minha Maneira Agora Começa A ser Um pouco Meio Complicado Emparelhar Equipar As matérias Porque Tem muitas Certo Cada um Tem um jeitinho Então Vou mostrar Como Eu estou Efeito Adicional Mais Odin Causa Status De morte Nos inimigos Que aceitam Isso Ao mesmo tempo Usando Sumor Absorver HP Com Golpe Mortal Eu acho Mais Legal Vale a pena Mais usar O golpe Mortal Porque tem Chances Porcentagem Dá certo Ou errado HP Extra Sempre Gravidade Vamos começar A carregar Terra Vamos terminar Sensor Também Habilidade Inimiga Roubar Longo Alcance Se vocês quiserem Colocar outro Sumo Fiquem à vontade E Contra-ataque Natifa Transformar Rapidinho Vai virar Materia Master Podemos trocar Por outra Veneno Veneno Muito bom Sempre bom ter Reviver Também Leviathan Como sumo Pimper extra HP extra Habilidade inimiga Todos restaurar Elementar o relâmpago Porque vamos dropar Várias Poção X Por aqui E os inimigos Como sabem Atacar com o trovão Então Até contornar isso Vamos ficar assim Cid Todos restaurar Todos fogo Gelo Tempo Barreira Curar Manipular Cobertura Para fortalecer Seu limite Break HP extra E titã Então por enquanto Estamos assim Mudamos frequentemente Deixa eu colocar aqui Dois personagens Que já estão com seus Limites Últimos limites Que são o Red 13 E a Yuffie Eu vou usar aqui Cadê Memória cósmica No Red 13 Ok Toda a criação Na Yuffie Os dois primeiros personagens Que conseguimos Então O limite Break Do nível 4 Vamos mudar Checar Ataque todos os inimigos Memória cósmica Muito foda Yuffie Toda a criação Também ataque todos os inimigos Eu vou deixá-lo por enquanto Mas eu gosto mais da Yuffie No level 3 Maldição dos vivos Que é muito Bom Então Deixa eu voltar aqui Com a Ares E o Cid Porque temos algumas coisas A fazer ainda Nesse vídeo E vamos voltar Todo o caminho Vamos dropar Poção X Pessoal Dano De relâmpago Zero Esse elemento Não nos atinge mais Olha só Mais uma vez Nada E conseguimos É Deixa eu mostrar aqui 99 de X Poção E eventualmente Também dropamos 99 de Pena De Fênix O importante é X Poção Porque não tem Para vender Matérias Matérias Vou continuar aqui Assim Com os equipamentos E matérias Deixa eu mostrar aqui Eu coloquei O contra-ataque No Cid Porque ele está carregando Seus limites Os outros Não mexem em nada Assim Elemental Mas relâmpago Deixa eu explicar Está tirando zero Anulando zero De dano Em golpes De relâmpago Por que Por que? Porque quanto mais nível Você estiver Tanto com o personagem Com sua matéria Relâmpago Master Ou nível 3 O elemental Também Um pouco evoluída Mais forte Vai ficar Vai ficar Na sua defesa Contra os elementos Certo? Então Elemental Mais relâmpago Zero de dano No nível Que estou Com o personagem E com as matérias Beleza? Eu também coloquei Elemental Mais ramu No seed Zero de dano Também Certo? Então depende muito Nível da matéria E do nível Do personagem É Agora deixa eu Trocar aqui Colocamos todos Mais restaurar Voltar ao normal Aqui estava Todos Vou tirar o relâmpago Ah sim Quando é Master Criou outra matéria Relâmpago Para começar do zero Só que eu não vou fazer isso agora Vou dar continuidade As outras Nós já temos aí A relâmpago Master Então deixa eu dar lugar A outra Pode ser o fogo Ok Precisar Eu mudo depois Temos mais umas coisinhas A fazer O seed Está no limite Level 2 Super salto Eu evoluí aqui Grande salto Usei oito vezes Se não me engano Sete a oito vezes Dinamite E o level 2 Ataca todos Inimigos Pode causar morte Muito bom É o limite que eu mais gosto Do seed Incrível que pareça Do level 2 Muito forte Então beleza Falamos demais Vamos dar continuidade Cadê o nosso Tine Bronco Algo aqui Agora vamos Atrás do último Limite Break Da Ares Deixa eu ver É para cá Logo aqui É o nosso Bug Gongaga logo ali Gold Salsa O deserto Aqui mesmo Que queremos Chegar Outro cliente Você realmente Veio para um lugar Bem distante Mas Mas se é a Queistone Que está procurando Você chegou tarde Não tenho mais Queistone O que? Você não veio aqui Procurar por ela? A Queistone É a chave Que abre o portão De um antigo Templo Em algum lugar Tenho certeza De que você Não vai acreditar Mas ouvi dizer Que é o Templo dos Anciões O Templo dos Anciões? Haha Não leve a sério É só uma lenda Vamos falar com ele Novamente O que? Onde está Queistone? Eu já vendi ela Bem Para ser sincero Eu não queria Vendê-la Mas Aquele cara Tinha um jeito De fazer você Sentir que talvez Não fosse uma boa ideia Não vender A chave para ele Para que você Vendeu? O administrador Do Gold Salsa Acho que o nome Dele é Jill Ele disse que Iria colocá-la No museu dele Então ele a levou Daqui Onde fica o Templo? Ah Vamos É só uma lenda Mas se você Mas se fosse verdade Seria bem interessante Não? Agora que você mencionou Eu ouvi algo Sobre uma tal De magia De destruição Definitiva Dizem Que está Escondido Em algum lugar No Templo dos Anciões Magia De destruição Definitiva Ora Vamos Já disse Para não levar Isso a sério Vamos mudar De assunto Eu mesmo Fiz todas Essas armas Que você vê aqui Mas ultimamente Eu não pude Sair para conseguir Os materiais Ei Você não teria Alguns Me Thrill Aí com você? Teria? Eu trocarei Por algum Bom Se você puder Me arrumar alguns Dá alguns Para ele Obrigado Certo Pode pegar O que tiver Na caixa grande Ou na pequena Não vá Na caixa grande Deixa eu sair aqui Voltar Subir Vim aqui Na caixa pequena Grande oração Recebida É o último Limite Break Da Ares Beleza? Vamos lá ver E logo Ativar ele Restaura E dá Invencibilidade Para os aliados É a junção Dos dois limites Do level 3 Que forma O level 4 Grande oração Melhor dela Cura tudo E ainda Te dá Invencibilidade Tem pessoas Que dizem Que não vale a pena Vale sim Tem muita coisa Para fazer Com a Ares Ainda No nosso Grupo Depois Talvez Voltaremos Aqui Porque Temos Outro Me Thrill Para pegar Agora Eu quero dar um pulinho Lá em Forte Condor Fazer mais uma Batalha Lá Pegar mais uma Recompensa Deixa eu ver Agora acertar Qual lugar Onde ele fica Beleza Por aqui Onde fica Também O Templo Dos Anciões Me enganei Ali Acontece E aqui Onde queremos Ficar Porque nós Queremos ir Lá no Forte Condor Poderia vir Com o Bug Mas já Estava Com o Tini Bronco Então Que seja Vamos Batalhar Mais uma Vez Quando Acabar Eu volto Dessa vez Conseguimos O Mega Elixir Beleza Agora Pessoal Eu acho Que eu vou Aproveitar Vou lá Na Caverna De Mythril Rapidinho Eu vou Conseguir Os outros Limites Do Seed Ali é bem Rápido Os inimigos São fracos E vem Boas Quantidades Está logo Aqui Ali Logo Ali Vamos Lá Beleza Acho Que já Conseguimos Bem Rapidinho Pessoal Eu Liberei Apenas Os primeiros Limites De cada Level A questão Do Level 1 Eu tinha usado O Grande Salto 7 vezes E liberei O Dinamite Ataque Todos os Inimigos E para Liberar O Level 2 Eu derrotei 60 Inimigos Certo E para Liberar O Level 3 Eu derrotei 76 inimigos Que é o Salto Do Dragão Adenantimos Ele Ataques Contínuos Pode causar Morte Muito bom Também Os Outros Vamos Ganhar Em outro Lugar Em outro Local Que é mais Propício Para isso Que é Aos Arredores Da cidade De Nibel Onde Tinha Aquele Monstro Voador Onde Manipulamos Os Golpe Chute Baixo Que aumenta Rapidamente A nossa Barra De Limites Então É lá Que vamos Completar O Resto Dos Limites Do Seed Beleza Então Vamos Por Tine Bronco Ok Vamos Dar o Fora Por onde Viemos Mesmo Por Aqui Agora Eu quero Pegar O Meu Bug Deixa Dar Uma Olhada Aqui Ok Caminho Certo De Vez Enquanto A gente Dá Uma Confusão Aqui Ah Também Vamos Pegar Outro Mithril Cadê Meu Bug Está Por Aqui Olha Ele Ali Fechar Mais Aqui De Canto É Aqui Mesmo Vamos Acabar Os Limites Do Seed Deixa Ver Se Encontro Inimigo Aqui Para Mostrar Novamente A Vocês Rapidinho Antes De Finalizar O Vídeo Pessoal Esse Cara Aí Mesmo É Eu Já O Manipulei O Único Perigo Dele É O Ataque Com Gravidade Mas Depois De Manipulado Já Era Então Você Vai Usar Aqui O Chute Baixo Em Nós E A Barra Vai Preencher Rapidamente Em Qualquer Level Que Você Esteja Sobe Muito Rápido Eu Acho Bastante Eficaz Esse Método Olha Só O Cloud Já Encheu Ah É Tirem A Matéria Contra Ataque Senão Você Mata O Inimigo Aí Não Dá Né E Com A Ipe Ainda Para Dar Aquela Acelerada No Processo Aqui Eu Acho Muito Rápido Agora Falta O Seed Olha Só Muita Coisa Pronto E Aproveitar Também Vamos Usar O Último Limite Break Da Aires Que É Muito Lindo Olha Aqui Coisa Coisa Bonita Deixa Usar Um Beta Cabax Cara Logo Ele Esse Limite Ele Recupera Tudo Nos Cura De Tudo E Ainda Nos Dá Invencibilidade Muito Foda Então Está Aí Mais Uma Vez Eu Mostrei A Vocês Então Beleza Vou Ficar Aqui Um Tempo Até Conseguir Todos Os Limites Do Seed Os Únicos Dois Que Faltam Já Volto Muito Foda Grande Disputa Pronto Conseguimos Todos Os Limites Do Seed Vamos Lá Checar Salto Do Dragão E Liberamos Grande Disputa Eu Usei O Salto Do Dragão Seis Vezes Bem Pouco Né Liberamos Aqui E Do Level 2 Eu Usei Sete Vezes Eu Acho Que É Isso Mesmo Então É Isso Pessoal Deixa Eu Tirar O Meu Hyper Pronto Pronto Agora Vamos lá Pegar o nosso Segundo Mithril Rapidão Vamos ver Quem é Quem é Você Item Chave Mithril Recebido Mais Uma Chave Mithril Item Chave Né É Porque Eu Lutei 855 Vezes Olha lá Mais Um Mithril Beleza Podemos Sair Daqui Vamos Voltar Ok Só Para Lembrar Gold Salsa Visão De Norte Corel E Norte Corel Está Bem Aqui Pronto Aqui Podemos Chegar Em Gold Salsa Mas Isso Será Conteúdo Para O Próximo Vídeo Então Eu Vou Ficando Por Aqui Obrigado Por Assistir Valeu Falou E Foi